Oi, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. A gente está morando nesse motorhome aqui. Essa autocaravana é chamada Vida. Nós acabamos de chegar numa cidade chamada Zestoa. Então... Depois de uma estrada maravilhosa de serra, foi linda. Chegamos aqui. A Chandra já está reconhecendo o lugar, fazendo um reconhecimento. Não é, Cicé? Ali é uma área de serviço. Tem espaço. Ah, rapaz, o estacionamento é pra lá, não é aqui. Pera aí. Ah, aqui é carro. Então nós vamos sair daqui agora. Bom, achamos aqui um lugar um pouco mais isolado aqui. E tem muitas autocaravanas. Então a galera vem, para aqui, estaciona. Já está baixa a temporada, né? Então o pessoal já vai ficando mais... É... Estacionado do que pernoitando qualquer coisa no sentido. Começa a vir o tempo de chuva. Hoje está um sol, está um dia delicioso. Mas a previsão para os próximos dias é... Chuva. E hoje, esse é o nosso quintal. E aqui faz parte do patrimônio mundial. E hoje a merenda é assim. Uma merendinha. Isso aqui, sabe o que que é? Uma batida de vinho branco com o kiwi que o Mauro fez. Ai, gente, ficou tão bom. Deixa eu ver. O que que tem aí, amor? Hum, tudo bom. Não é batida, é caipi vinho. Ah, caipi vinho. Kiwi. Kiwi, tá certo. Olha que delícia. Nossa, é para relaxar. Depois nós vamos fazer uma caminhada. Tem um rio ali. E a cidade. Da caravana. Esse é o caminho para o centro. Olha os budinhos, mãe. Que lindos. Gracinha. Lembrando que aqui ainda é país vasco. Então, a língua falada. Ah, tem reciclagem de roupa. Preciso trazer algumas coisas. É vasco. E o patrimônio mundial são pinturas de 13 mil anos atrás. Um povo de 13 mil anos atrás. Por isso que é realmente um patrimônio mundial. Aqui é a praça principal. E a igreja. O mais lindo daqui mesmo é a vista, as montanhas envolvendo a cidade. Aí é demais. Aqui é a Zestoa. É uma cidadezinha basca. A gente está bem no meio do território basco. Por todo lado, você vê que eles estão ainda nessa disputa, querendo a independência. O forte aqui é a parte natural, as montanhas, o rio. Existem aqui umas pinturas rupestres de 13 mil anos. E aí o turismo se baseia também nisso, né? Mas a cidade é bonitinha, é fofa. Deu para curtir um pouco, conhecer um pouco aqui. E aí está o mapa da região. Nós estamos aqui. Zestoa. E o nosso próximo roteiro deve ser esse. Aspeitia. Nós vamos cair matando naspeitia, né, amor? Essa região é muito linda. Ela lembra um pouco a Vitória. A gente foi para o Canadá. Não Vancouver, porque Vancouver é uma metrópole. Mas nós fomos para a Vitória. É muito linda e muito parecida. A gente foi para lá para ver baleia orca. Fizemos um passeio de barco. Um não, foram três. Para avistar as baleias. E a região é muito parecida com essa aqui. Aqui é a fonte de água potável da cidade, que alimentava a cidade. Do século XVII. Ali há as indicações. Eu iria para aquele lugar ali. Segundo lugar, Xochote e Erlo. Deve ser bacana o lugar. Bom, e aqui é o Facebook do século XVII. Ou Instagram. Ou WhatsApp. Era onde as mulheres se encontravam para lavar roupa. Está aqui hoje o Facebook. Está mais para homens do que para mulheres, né? Mas é bem parecida. E a trilha leva a gente a conhecer essa diversidade de animais que existem aqui nesse rio. Bom, vamos fazer uma trilha, né? Ou uma caminhada, pelo menos. Onde tem um teatro que retrata a vida dela. Agora vamos nós no caminho dos pintores rupestres. Eu pinto papéis há anos. Ninguém paga para ver. Agora os caras pintaram na pedra e todo mundo vai lá ver, né? É verdade. E ainda tem que pagar. É. No caminho, à procura do espírito de Gipskoa, a bruxa de Blair veio visitar-nos. A floresta encantada de Biratsky Croa. Corre, Marta. Corre, Marta. Corre, Marta. Foge, Marta. Foge, Marta. Vem, Marta. Corre, Marta. Foge, Marta. Pelo amor de Deus, Marta. Corre, Marta. Que barulho foi esse? Quem está aí? Você ouviu? Não. Que barulho foi esse? Meu Deus do céu. E agora? É o Valianígena. É o monstro das trevas. É o monstro do Lago Ness. Quem será que vai nos atacar? O monstro do asfalto. Oh, meu Deus. Estamos perdidos. E caindo. Estamos chegando. Chegamos. E olha só a caverna que os caras construíram há 13 mil anos atrás. Impressionante a tecnologia e a arquitetura que os caras tinham naquela época. Como é que eles conseguiam cortar as rochas dessa forma, retilíneas assim? Colocar umas sobre as outras? Fantástico. E vidro? E vidro? Como é que eles faziam tão perfeito daquela forma com as barras de ferro? Meu Deus do céu. Nós estamos milhões de anos atrasados. Temos muito o que aprender com os perestróicos. com os neo-nirlandeses basquianos armácios. Isso foi feito em Marte. E aí, aterrissaram aqui e pronto. Será que não? É, só pode ser. Muita tecnologia para 13 mil anos atrás. Chegamos no Ecaim errado. Nós estamos aqui no Ecaim Berri. E nós tínhamos que vir para cá, para o Ecaim. Para poder ver as grandes artes, pinturas. Olha os patinhos. Havia dois patinhos na lagoa. Dois, mas dois, vinte e dois. Chegamos aqui. Acho que isso é uma escola. Um centro cultural. A trilha continua por lá. Vamos ver se a gente acha aqui mais alguma coisa interessante. Vemos dali da caminhada. Tem mais algumas propriedades aqui. A cidade é muito louca, porque ela é toda construída na encosta. A montanha atrás e os prédios construídos ali. De repente, eu vejo uns caras catando uns negócios pretos assim. Estão com a mão toda suja de preta. Preta mesmo. Não era nem terra. Era preta. Falei, peraí que está alguma coisa esquisita aqui. Aí achei uma árvore no meio da rua. E olha o que é. Sabe o que é isso, né? Pois é. Imagina, cara. Eu peguei alguns, comecei a descascar. E vamos lá. Depois eu vou trazer mais. Para mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Nossa, meu amor. Nossa, meu amor. Que isso. Quando você poderia imaginar que isso se transforma nisso dezenas, dezenas, dezenas disso jogada no chão. Não é? Centenas. Em cada árvore se produz. Muito louco. Nozes. No Brasil isso é uma grana. O Mauro viu o pessoal pegando no quintal da casa deles. Essa é a nossa primeira noite aqui. Olha, sorte que tem uma iluminação aqui na rua e tudo, porque... Se não, olha o breu que está do lado de lá, perto das montanhas. Mas é isso aí. Vamos dormir aqui. Parece bem tranquilo. Nós chegamos aqui ontem, sexta-feira. Estava cheio de autocaravane estacionado. Ontem nós já vimos um monte delas saindo, sentindo viajar. E hoje mais um monte delas. Quer dizer, que vida boa deles. Eles param, trabalham, chegam no fim de semana, pegam autocaravane e fui. É isso aí. Oi, meus amigos. Bom, hoje eu queria fazer um convite para vocês. Quem ainda não conhece, quem ainda não viu, é a nossa história em quadrinhos. Eu quem desenhei, feita com lápis de cor, uma técnica que eu gosto de ilustrar. Contando a nossa história, a nossa primeira etapa da nossa viagem aqui, vindo do Brasil para Portugal. Então tem vários destinos desenhados um a um, com o meu ponto de vista, sobre a nossa aventura aqui na Europa. Tem o link aí na descrição. Basta clicar nele e tem todas as instruções para você comprar. E essa é a primeira parte. Daqui a pouco sai a segunda parte. Quem comprar a primeira parte, ou quem já comprou, muito obrigado para quem comprou, vai receber depois um cupom de desconto para comprar a segunda parte. Se quiser comprar a segunda parte. Obrigado. Fica aí a dica do nosso história em quadrinhos e ajuda a gente a viajar. Depois de uma noite maravilhosa aqui. Foi tranquila, gostosa. Olha, barulho nem das corujas dessa vez, né? Essa madrugada eu acordei umas duas, três vezes e não ouvia nada. Incrível. É isso aí. Agora vamos seguir viagem. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos novos vídeos. Beijo, fui. Beijo, fui. Se você gosta desse tipo de vídeo, Legenda Adriana Zanotto